Música É aqui de cima do morro Chico Mendes que acontecem os voos de parapente, em Ouro Preto do Oeste. Palco do esporte de aventura, o lugar é uma das poucas opções dos jovens da cidade para um fim de semana. É um ambiente de lazer, né? Porque a nossa cidade quase não tem disponibilidade da gente se divertir. E aí, vamos supor, se não tivesse isso aqui, o que as famílias, os jovens, o que faria num domingo? Não teria nada. O lugar impressiona à primeira vista. Foi assim com o Jonathan. Caraca, mano! Eu vim de noite, né? Aí dá para ver os Paraná daqui, né? E lá embaixo dá para ver Ouro Preto. Aí eu falo, caraca, parece uma guitarra. Tudo fala que Ouro Preto parece uma guitarra, né? Tem gente de longe vindo conferir o ponto turístico do interior de Rondônia. Eu vim de Tabaporã, Mato Grosso, e é a primeira vez que eu venho aqui. Já vim algumas vezes em Ouro Preto. E eu achei muito lindo esse lugar aqui. É um lugar que deve ser preservado. A quem não fique satisfeito só de contemplar a vista de cima do morro. Quando eu pulei também foi muito legal, porque é muito divertido você ficar nos áreas, né? Vendo tudo por cima, é bem diferente. A modalidade de voo livre pode ser feita em duplo ou sozinho. Ao contrário do paraquedista que se preocupa com a aterrissagem, o parapentista quer mesmo é proporcionar um voo dinâmico. Se as correntes de ar forem favoráveis, eles conseguem ficar um bom tempo no ar e ir para bem longe. O que favorece as competições. Mas há os que preferem apenas contemplar a vista panorâmica da cidade. Por aqui, esse atrativo faz sucesso entre os turistas. E eu fui conferir. Oi, gente. Estou aqui em Ouro Preto do Oeste, onde o esporte de aventura faz sucesso. E eu, como estou aqui, vou aproveitar para fazer um voo de parapente. Mas antes, eu converso aqui com o Diego, que vai fazer esse voo comigo. Diego, conta pra gente quais as condições que favorecem aqui esse esporte, o parapente. Aqui em Ouro Preto, nós somos privilegiados por ter um morro maravilhoso desse. Condições de vento favoráveis para a prática do voo há mais de 15 anos já. Qual é o médio de visitantes que vocês recebem aqui por dia, no final de semana? Aos finais de semana, a gente não consegue andar aqui direito. Isso aqui lota. É gente fazendo piquenique ali na parte de baixo. É gente fazendo piquenique aqui. Tem trilhas aqui na mata para outra rampa. Então, isso daqui, no final de semana, é gente do estado todo. Então, aqui recebe competições de parapente. Sim, sim. Esse ano, nós não vamos ter por questões de legalizações aqui do morro. Mas a última que teve foram 150 pilotos. Do Brasil, do mundo inteirinho. Diego, e esse local é um local lindo, né? Sim, a natureza que nós temos aqui. O voo em si, ele acontece por causa da natureza. Nós somos os instrumentos aqui, somente. Diego, conta pra gente como que funciona o voo do parapente. Vento de frente favorável. Sol, nada de nuvem de chuva, nada de tempo fechado. Essa daqui é a melhor, a gente tá começando a melhor época do voo. Que o vento tá sempre de frente, não tem perigo de chuva. Então, é a condição mais propícia pro voo aqui na nossa região. Tem um horário ideal? O horário ideal que a gente sempre voa aqui é das 10 horas em diante. Porque tem uma influência termal. Termais são bolhas de ar quente. Que na hora que a gente entra dentro dela, a gente sobe. Igual aqueles urugus ali, ó. Eles batem dentro da bolha de ar quente. Como o ar ali é quente e tá subindo, a gente entra e fica no giro até chegar na base da nuvem. Aqui que nós exercemos todos os comandos, pra direita, pra esquerda, tudo, tudo no voo é controlável. O equipamento não vai pra onde ele quer. Chegou a hora de colocar os equipamentos. Eu sei que vai puxando a gente, porque você vai na frente. Mas não é nada que vá querer te puxar pra trás, fazer muita força. É. Fica virado pra frente, tenta correr. Pode tentar correr, o equipamento vai ficar te puxando aqui, entendeu? Você pode fazer o máximo de força que você conseguir. É mais aqui, homens ou mulheres, você pode? Mais homens. Posicionados no alto do morro, aguardamos as condições ideais para saltar. E lá vou eu, em uma corrida desajeitada. Mas dá certo, e nos jogamos de lá para o meu primeiro voo de parapente. Vai! Corre, 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 corre! Não para, não para, não para. Não para, não para, não para, não para. Aí, ó. E chegamos ao solo depois de uma experiência inesquecível. O parapente proporciona uma experiência que nos coloca mais próximos de um sonho antigo da humanidade. Voar, mesmo sem asas, ir além da gravidade e de nossas limitações e permitir ver a vida de um outro ângulo. E é assim que nos despedimos de Ouro Preto do Oeste, uma cidade cheia de histórias e segredos e de belezas reveladas em cada lado que se olhe. Aqui na Praça da Liberdade, no lago, na gastronomia, no artesanato, no pôr e nascer do sol visto de cima do Morro Chico Mendes. Alive, 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 Alive! Alive, Alive, Alive! Alive, Alive! Alive, Alive! Tchau.